Morreu nesta segunda-feira, 15, o zagueiro Paulo Sérgio Bratti, de equipe sub-19 do Grêmio. Segundo informações do Hospital Ouro Branco, o jogador tinha 19 anos e se afogou na manhã desta segunda-feira, 15, em um arroio na cidade de Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul. O Grêmio emitiu uma nota de pesaria e ressaltou que o jogador dedicou sua carreira de forma íntegra e sempre defendeu as cores do tricolor com honra e dedicação. Paulo Sérgio estava no Grêmio desde 2014. A promoção dele aos profissionais estava prevista para 2019. Confira abaixo a nota emitida pelo Grêmio. É com pesar que o Grêmio Foutiba ao Porto Alegre em se informa o falecimento do zagueiro Paulo Sérgio Bratti Dão Moro, ocorrido na manhã desta segunda-feira. Natural de Encantado, Rio Grande do Sul, o atleta integrava a categoria sub-19 do Grêmio e estava nas categorias de base do tricolor desde 2014. Paulo dedicou sua carreira de forma íntegra e sempre defendeu as cores do tricolor com honra e dedicação. Que a família possa encontrar conforto neste momento, morreu nesta segunda-feira.